Muito bem, meus amigos internautas, não estou no estúdio hoje não, viu? Mas eu estou aqui na clínica São Marcos. E falando em São Marcos, é Marcos para lá, Marcos para cá, eu sou Marcos. E vou entrevistar um outro Marcos também que eu estou gostando de conhecer muito mais. Esse não é o Augusto, não, mas é o Deminco. E ele não é jornalista, não, esse é psicólogo. Tudo aqui na clínica São Marcos é feito com muito carinho, com muito amor. E a gente percebe também, logo que a gente chega aqui, essa possibilidade, essa visão que tem até os profissionais que estão aqui. Porque muita gente que está em casa fica pensando assim, poxa, clínica São Marcos, Marcos, caro, nada a ver. É uma coisa muito bem aqui em Horada, mas também que dá acessibilidade àquele que precisa ser também bem visto na psicologia. E Marcos Deminco, que alegria ter você aqui pela primeira vez no Voz da Bahia. A gente fica muito contente saber que você está aqui fazendo parte dessa família São Marcos. Agora me conta, antes de mais nada, você é de onde, Marcos? Então, primeiro, muito obrigado por vocês estarem aqui. Para mim é uma satisfação, eu estou muito feliz de estar aqui trabalhando na clínica São Marcos, recebendo você, que a gente conversou um pouco antes da entrevista. É um cara muito simpático. Obrigado. Bem, vamos lá. Bom, eu sou de Salvador, nascido e criado em Salvador, e eu estou muito feliz de fazer parte da clínica São Marcos. Eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre algo que eu amo tanto, que é a minha profissão de psicologia. Muito bom. Olha, eu acho que o trabalho de um psicólogo como esse é grandioso. Eu sei que a gente vai falar um pouco da profissão desse jovem Marcos, desse trabalhador. Eu sou jovem assim, mas eu te agradeço muito por isso. Você gostou, né? Eu falei jovem Marcos. Mas me conta, antes de a gente falar sobre o distúrbio do déficit de atenção, meu querido Marcos Demigo, me fala um pouco de você, né? Como é que surgiu essa vontade de ser psicólogo? Como surgiu esse pensamento seu de entrar na psicologia? Então, Marcos, na verdade eu comecei na psicologia pela literatura. Eu primeiro comecei na literatura, eu sou escritor, sou autor de 13 livros e pré-compôs meus personagens. Eu sempre procurava dar traços de psicopatologias, eu sempre estava lendo sobre transtornos mentais. Então, eu acabei me apaixonando pela literatura, ou pela psicologia, melhor. E aí, quando eu terminei de concluir o meu último livro, eu resolvi viver minha paixão com a minha segunda... É isso, agora que eu estou vendo aqui nas minhas mãos. Olha aqui, velho, eu vou mostrar para vocês em casa, esse é o livro dele, viu? Marcos Demigo, eu estou pensando, olha só. Eu comecei a entrevista achando que ele estava dizendo assim, eu vou pegar um livro para entregar para Marcos, para ele ver. É, o livro meu é autobiográfico. É a primeira obra autobiográfica no mundo sobre transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Me explica então melhor, você falou de personagens, você falou de três livros. Certo. Você acha que todo mundo tem um personagem? Você acha que esse estudo, você precisa olhar a personagem de cada pessoa para conhecer? Olha, Marcos, na verdade, todos nós temos muitos personagens. Nós somos muitos. Por exemplo, você aqui agora é o Marcos, repórter, entrevistador. Na sua casa, você é o Marcos, companheiro. Na casa dos seus pais, você é o Marcos, filho. Então, somos muitos personagens. Muito bom. Agora, aí você entrou com essa curiosidade. Na verdade, não foi uma curiosidade propriamente dita. Quando você tem um funcionamento neurobioquímico, neurodivergente, você se questiona muito a sua linha de raciocínio, o seu comportamento. Você sente na idade da primeira idade, na infância, que você está em desarmonia com o funcionamento de outros meninos naquela idade. Você tinha algum problema que você detectava em você? Ou você queria se descobrir em relação a alguma coisa que você achava que não era possivelmente normal? Muitos. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa e continuo sendo. Dificuldade de sustentar a concentração, impulsividade verbal. Muitas vezes eu falava e depois eu questionava, uau, por que eu disse isso? Então, esse transtorno é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno neurobioquímico, numa área do cérebro chamada córtex pré-frontal, que é uma área responsável pelo seu planejamento e tomada de decisão. Então, se você tem um transtorno neurobioquímico de uma substância chamada dopamina nessa região do cérebro, você tem sérios prejuízos comportamentais e, ao longo da vida, vão causando vários transtornos na sua vida afetiva, profissional. Bom, fala muito bem o Marcos. Estou gostando dessa entrevista, uma entrevista que deixa uma vertente até de ampliar questionamentos, pensamentos. E eu gostei porque você entrou nessa área da psicologia e acabou também se autodescobrindo, né Marcos? É, aí no ano de 2004 eu recebi o meu diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e resolvi, de alguma maneira, escrever sobre isso. Daí começou como uma brincadeira e foi se tornando, foi tomando forma, até eu concluir esse livro. A primeira edição dele foi em 2006. Na segunda edição já, né? Na segunda edição. É uma edição revisada, essa edição mais atual. Então, foi a primeira obra no mundo autobiográfica sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Muito bem. Já foi logo depois que você se formou? Não, muito antes. Eu, na verdade, comecei na psicologia por conta da literatura. Então, eu escrevi esse livro, escrevi depois um romance e depois eu fui estudar sobre a Clarice Lispector. Tem uma obra que é chamada O Segredo da Clarice Lispector. Inclusive, eu tenho aqui... Eu sou fã de Clarice Lispector, viu? O Segredo da Clarice Lispector. Sim. É um livro que é um realismo mágico, é onde eu conto algumas partes da vida da Clarice que poucas pessoas conhecem, que era o envolvimento dela com o cultismo, com a cabala, com a numerologia. Então, é um livro, O Segredo de Clarice Lispector. Tá, então eu vou aproveitar a curiosidade minha para saber qual foi o segredo. O que você pode contar também, porque esse livro vai valer a pena ler, viu? Mas o que você descobriu dela? Porque foi uma grande literatura... Uma mulher que trabalhou na literatura brasileira que é fantástica. Os livros dela... Quem pôde pegar um livro de Clarice Lispector, vê o sentimento que ela tem, o que ela passa para a gente, sentimento de dor, até de alegria, é muito forte. É verdade, Marcos. É verdade, porque a Clarice tinha um diferencial dos outros autores. A Clarice escrevia sobre o sentimento. Ela não descrevia só a forma, os aspectos físicos de um cenário, ela descrevia o eu profundo, o que emergia dela. Ela tinha muita força na escrita. E assim, a história de Clarice me fascinou de um jeito. E eu comecei a ler muitas biografias dela. E acabei me adentrando mais por esse aspecto mais do ocultismo, do envolvimento dela com a cabala. Foi a parte que me fascinou na Clarice. Ela tinha isso, esse envolvimento? Muito, muito. A Clarice só começava a digitar em uma folha em branco depois de apertar sete vezes o espaço. Ela tinha inúmeras manias. Agora, e no caso, a família dela, depois que você escreveu esse livro, o Marcos? O Marcos dele também é com o Hugo, velho. Chegou a alguém lhe questionar. Rapaz, você entrou numa área e tal. Alguém lhe questionou por esse livro? Não, da família dela, não. A família dela é uma família bem reclusa, de poucos contatos. Eu tentei algum contato com o filho dela, o Paulo Gurgel, mas não consegui falar com o filho dela. Quem me procurou foi o Benjamin Moser, que é o maior biógrafo dela. A gente estreitou alguma comunicação virtual, mas não mais do que isso. Agora, você descobriu, tal, que ela é a grande bruxa da literatura brasileira. Será que era? Ela era conhecida como a grande bruxa, porque poucas pessoas sabem, mas no ano de 1900 e alguma coisa, que eu não me recordo, ela participou do primeiro congresso mundial de bruxaria em Bogotá, porque ela queria que as pessoas explicassem para ela o motivo que existia dela ter escrito um livro, que ela acreditava de toda maneira que não tinha sido ela que escreveu O Ovo e a Galinha. Na verdade, é um ponto dos livros dela. Isso. Ela não acreditava que tinha sido ela, ela queria uma explicação. Olha, eu não sabia nada disso, aquela desse espectro do Paulo Coelho, quer dizer. Do Paulo, o Paulo foi uma pessoa que eu troquei algumas informações, algumas figurinhas. O Paulo se tornou uma pessoa muito importante para mim no meu processo literário, que quando eu pensei em desistir ainda no meu terceiro livro, ele virou para mim, mandou uma mensagem para mim no Twitter, ele disse, cara, não desiste não, quem procurar acha. E aquilo para mim foi muito importante. Então, o Paulo é uma pessoa que eu, de vez em quando, ainda troco alguns e-mails, algumas mensagens no Twitter com o Paulo. Olha, para mim, ao meu ver, eu estou vendo você muito mais como literário do que psicólogo, mas vamos entrar nessa área de psicologia, porque essa parte da literatura vai ser um outro tema que a gente vai voltar com ele, porque eu fiquei curioso em saber. Mas como é que foi, então, você já falou da psicologia, como é que foi que você entrou aqui na Clínica São Marcos? Quem descobriu quem? Você? Como é que foi esse casamento? Foi através de você ou através deles? Não, de certa maneira, a minha companheira, a gestora daqui, a gestora administrativa, e a gente trabalha em psicologia. Sua esposa? Sim, a gente trabalha com psicologia há muitos anos. E aí, o Newt é o agradável. Fiquei muito fascinado, muito excitado de estar trabalhando aqui, fiquei empolgado. Era um projeto que me agradou muito, é um projeto humano, um projeto acolhedor, um projeto novo, um projeto integrativo. Então, eu não pensei duas vezes antes de abraçar esse projeto e estou imensamente feliz de fazer parte do corpo clínico aqui da Clínica São Marcos. Muito bom. E eu acho também interessante você citar isso, porque você traz aqui também algo que é importante aqui dentro da clínica, a atender a demanda de pessoas que passam, portadores de distúrbios, de déficit de atenção. e são muitas pessoas que até você me disse, estava falando aqui em off comigo, que aos 60 anos tem pessoas que descobrem isso. Claro. Eu queria, antes de Marcos, lhe interromper para dizer que muitas pessoas podem passar aqui pela clínica, achar aqui, porque é um ambiente muito pomposo, muito bonito, e realmente é, não é uma clínica acessível para todo mundo. É uma clínica que está aberta, que tem preços para todo tipo de público. É aberta para todo mundo. Muito bom. Mas sobre a sua pergunta, é muito importante porque hoje em dia cerca de 7% das crianças em idade escolar são acometidas pelo transtorno de déficit de atenção. E dessas crianças, mais de 70% persistem com o transtorno até a fase adulta. E é um transtorno que com o passar do tempo são pessoas que têm inúmeros projetos e não concluem nada. Porque por ser um distúrbio neurobioquímico, de dopamina no córtex pré-frontal, a pessoa se motiva por uma coisa, mas desanima muito rápido. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é algo muito sério. Estima-se que mais de 7% das crianças em idade, cerca de 7% das crianças em idade escolar hoje possuem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Normalmente, com alguma comorbidade de um transtorno de aprendizado, que pode ser dislexia, dislalia, descalculia. Então, é muito importante, porque o que começa na infância muitas vezes vai causar prejuízo e vai levar esse prejuízo para a vida adulta. Porque 70% das crianças o transtorno persiste até a fase adulta. É muitas dislalias aí, né? Agora, você também falou algo que é importante. Eu lembro, a gente não é tão assim velho, a gente até somos pessoas maduras, mas nossa fase de vida, a gente passou muito a ouvir familiares e dizer é burro, esse menino aí não vai para lugar nenhum. Eu já vi colegas meus que na sala de aula não vai para, não quer aprender nada e não é bem assim, né? Às vezes, a atenção dele não é focada naquela determinada matéria também. Exatamente, Marcos. Porque as pessoas muitas vezes se atrapalham. falam, inclusive, que é um transtorno do aprendizado quando, na verdade, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Porque se é algo que prejudica a sua vida em vários aspectos da sua vida e na vida afetiva, isso acaba prejudicando também esse neurodesenvolvimento. É porque hoje existe um esclarecimento maior sobre tudo isso, né? Eu me lembro que na minha fase era terrível, porque eu escrevia, eu tinha escrito espelho, eu escrevia, por exemplo, ao invés de verdade, eu escrevia Evared, e as pessoas não sabiam o que era aquilo, simplesmente cortavam minha nota. E hoje a gente sabe que é dislexia, a gente sabe que é dislalia, que é descalculia, e o transtorno do déficit de atenção é algo muito severo, porque a pessoa tem uma dificuldade de sustentar a concentração. Na verdade, o termo déficit de atenção não é muito feliz, não contempla isso, porque a pessoa não tem um déficit, ela tem uma dificuldade apenas de sustentar a concentração, sobretudo naquilo que ela não tem muito interesse. Nos aspectos que ela tem interesse, como a gente estava conversando, um xadrez ou alguma coisa assim, ela fica hiper focada, ela se concentra mais do que qualquer pessoa. É mais ou menos isso. Estou gostando desse papo, ô Vera, a gente vai levar, tem que levar Marcos lá, você, cara, está me impressionando. Primeiro, porque você traz nessa entrevista duas vertentes que me deixou, sabe, assim, meio que feliz e ao mesmo tempo mostrando que você batalhou para descobrir o que você tinha. Mesmo antes de ser formado em psicologia, você consegue descobrir, passa numa faculdade, vai, termina a faculdade, conclui, pega o diploma, o livro ficou pronto. Mesmo até no meio da faculdade, ele trouxe esse livro belíssimo aqui que eu vou ter a oportunidade com fé em Deus de ler e depois ele escreve também sobre o segredo de Clarice Lispector. Trabalha aqui na clínica São Marcos, disse para mim que não é caro, não, consulta aqui não é. Então você vem, porque às vezes você pode ir para o psicólogo e dizer, ixi, Marcos escreveu dois livros, e aí, seu xará, vai cobrar muito. Ele que estudou muito, você sabe que ele fala bem, né? E você viu, e aí, será que eu vou deitar naquele divão e vou ficar como? E aí, não, fique tranquilo, aqui na clínica São Marcos, você vê que tem pessoas, a gente vê da esposa dele, desde a recepção, e como a gente chega aqui, como a gente se sente realmente em casa, com pessoas que parece que a gente conhece há muito tempo. E aí, você traz essa ideia do que você passa, do que você sofre. diante de dilemas de pessoas que estão passando por esse problema. O que você falaria ali para aquele pai, aquela mãe, ou até mesmo uma pessoa mais idosa que está enfrentando problemas como esse e que não sabia? É importante a pessoa procurar um profissional especializado, porque assim, eu costumo dizer sempre que problemas todo mundo tem, mas vai ao psicólogo quem quer resolvê-los. Então, de repente, você procura uma ajuda de um especialista no assunto, você descobre que não é isso tudo. É muito bom quando você descobre que tem uma explicação para aquilo que você pensa, como você age, o seu comportamento. então o processo de se reconhecer nisso, ele é muito importante também dentro do processo terapêutico. Tem pessoas que vão me perguntar nessa entrevista se você trabalha também com pessoas com depressão, pessoas que altos se mutilam. Você vê pessoas que estão passando por certos dilemas, ansiedade no mundo atual, problemas de ansiedade, pessoas que precisam de uma ajuda realmente de um psicólogo? Marcos, eu vejo que, por exemplo, durante a pandemia, a gente acreditava que as coisas estariam melhor depois, que as pessoas ficariam mais humanizadas. Verdade. Mas se parar para pensar, as coisas febraram um pouco, as pessoas estão mais ansiosas, estão mais depressivas. Então, eu acho que, de certa maneira, o período da pandemia também potencializou mais aquilo que já existia dentro da pessoa. Sobre a sua pergunta, muito bem feita, inclusive, porque eu trabalho com depressão, com ansiedade, com todos os tipos de transtorno, mas eu sou especialista no transtorno da atenção e peratividade. Muito bom. Olha, gente, eu quero aqui também ressaltar que muita gente fica aqui pensando ah, porque é psicólogo para maluco, não sei o que, tira isso da cabeça. Eu acho que todos, todos, indistintamente, se puder, sim, para o psicólogo, tentar se descobrir era de fundamental importância. Muita gente acha, não, porque não preciso, eu sei quem eu sou e você não sabe, às vezes. É a necessidade de você se conhecer. A gente, você, às vezes, tem vários preconceitos, coisas que você, às vezes, faz, ou pensamentos ou dilemas que você diz, ah, isso aí, cuidado, e leva muito para o lado espiritual. Obviamente que o lado espiritual ajuda. é importante você acreditar num Deus, mas é importante também você dizer, senhor, eu preciso também que o senhor me ajude nesse ponto que eu já me conheço, porque foi através de uma ajuda de um psicólogo, um psicanalista, que você pode trabalhar o seu eu e se conhecer certos dilemas, limitações que você pode enfrentar ou que você enfrenta. Perfeito, Marcos, porque tem coisas que não são na mesa do bar, não é com um amigo, não é com uma família, tem coisas que você, no mundo que a gente vive hoje, é muito delicado você expor suas fraquezas, seu ponto fraco, não é? Você fica vulnerável em sociedade. É verdade. Tem questões que não é numa roda de amigos, não é num bar, tem questões que é bom você estar acompanhado por uma pessoa que vai acolher a sua fragilidade e vai ter uma escuta humana para o seu problema e vai te olhar de uma maneira diferente. Marcos, eu quero muito voltar a Deminco. eu quero voltar que você vá no estúdio comigo, uma conversa ao vivo, batendo um papo, tirando dúvidas. O pessoal pergunta muito, a gente está aqui hoje no consultório dele, aqui na clínica São Marcos, que fica na Maria Preta, perto da Ritch Academy. Isso, onde você falou exatamente, eu vou estar aqui toda sexta e sábado. Sexta e sábado? Sexta e sábado. A partir de que horas, Marcos? A partir das oito horas da manhã. Eu venho direto de Salvador e fico aqui no final de semana. Sua consulta não é cara? Não é cara, de maneira nenhuma. É um prazer imenso falar com você, gostei muito. Que Deus abençoe você, sua família, e a gente vai estar sempre aqui nessa sintonia, nessa ligação. Voz da Bahia, Clínica São Marcos, Clínica São Marcos, Voz da Bahia. Muito obrigado. Esperem Deus que a gente vá lá para o estúdio. Você bateu um papo, tirar dúvidas da população. A gente falar também sobre mais tempo, sobre distúrbio, de déficit de atenção. Não é coisinha simples, não. O livro dele é para quem eu também do livro. Depois eu vou fazer questão de ler esse aqui dele. Estou interessado no Clarice Spector. Mas muito obrigado, viu Marcos? Obrigado vocês. Doutor Marcos Demingo. Para mim foi um prazer te receber aqui num momento muito feliz da minha vida. Estou muito feliz de estar aqui em Santo Antônio de Jesus, na Clínica São Marcos. Foi um prazer recebê-lo aqui, falar sobre algo que eu amo tanto, que é meu trabalho. Uma simpatia! Esse é o Marcos Demingo. Aqui é o Marcos. Ele também tem U, viu, velhinha? Ele é U, Marcos Demingo. Eu sou Marcos Augusto. Então imagine, na Clínica São Marcos. O U é Marcos Alcubo, aqui em Santo Antônio de Jesus. Acredito com o Marcos. itar